Você vai precisar ser muito forte, manda te dizer o Senhor, seja forte e tenha muita coragem, porque o que está para acontecer, vai deixar muita gente confundida e até preocupada, escuta que eu vou falar só uma vez, tenha coragem e força, manda te dizer o Senhor, hoje é domingo, domingô, 21 de janeiro de 2024, o dia que Deus está na boca do profeta falando contigo, seja forte, antes de eu te entregar essa revelação vinda do coração de Deus, já coloca o teu nome aqui que eu vou orar por você, eu vou orar pela tua casa, pela tua vida e pela tua família, aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta clicando no coração, dando uma estrela, um presente, o mesmo Senhor multiplicará aquilo que você fizer por mim, Tem uma pessoa que entrou nessa revelação, que manda te dizer o Senhor que é necessário você ser corajosa, é necessário você ter muita força agora nos próximos dias, sabe por quê? Escuta com atenção, o Senhor manda eu te dizer aqui assim, há mudanças que estão para acontecer na tua vida, e essas mudanças elas vão ter o poder de deixar muita gente sem entender nada, tem muita gente que vai ficar confusa, não vai entender nada, sabe por quê? Porque tem gente que está esperando para ver o teu vexame, tem gente que está esperando para ver a tua derrota e o teu fracasso, mas o Senhor manda eu te dizer que no lugar da vergonha haverá dupla honra, e o Senhor vai tirar do teu caminho, vai limpar do teu caminho, quem não é para estar aí? Tem gente que está ao teu redor, finge ser o que não é, mas o Senhor está dizendo que Ele vai te dar sinais claros, Ele vai abrir os teus olhos a respeito de algumas pessoas que Ele vai tirar, inclusive uma que vai sair da tua vida, vai te deixar sem mais, sem menos, vai machucar o teu coração inicialmente, você vai falar, mas Senhor eu não esperava por isso, por isso que Deus está mandando você ser forte, por isso que Deus está dizendo, tenha força porque é necessário, não cai uma planta, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, o Senhor está dizendo, eu vou permitir, mas na verdade é para trazer alívio, na verdade é para mostrar para você que eu sou o teu Senhor, sou o teu tudo no dia do teu nada, essa pessoa não tem mais bons pensamentos ao teu respeito, na verdade ela quer usufruir da tua fé, na verdade ela quer usufruir daquilo que você tem, ela não tem a mesma fé que você, e o Senhor está dizendo que Ele vai confundir a lógica, Ele vai arrancar do teu lado, tudo que não é para estar aí, e o nome do nosso Deus será glorificado sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, diz o Senhor, e no lugar da humilhação haverá dupla honra de Deus para o teu coração tomar posse. Obrigado.